Começa agora Conexão Agro. Aqui, no interior desse nosso Brasil, está acontecendo uma revolução tecnológica, uma revolução social, tudo impulsionado pela conectividade, que finalmente chega ao campo. Episódio de hoje, Alô Alô Conexão. O nosso Conexão Agro de hoje continua aqui em Goianésia, no interior de Goiás. Vamos visitar novamente a Jales Machado, uma das mais importantes produtoras de açúcar, energia e etanol do Brasil. Na Jales, energia para se comunicar é o que não falta. As informações são transmitidas na hora e isso agiliza a tomada de decisões. Economiza tempo e combustível, tornando a produção mais eficiente, mais segura e mais econômica. E não é somente no agronegócio que a conectividade do 4G está fazendo essa tal revolução. Na vida de muita gente que mora por aqui, nas redondezas da propriedade, isso também está acontecendo. E uma das pessoas que teve a vida transformada pela conectividade é o Miguel. Ele é mototaxista aqui em Goianésia. Miguel, como é que era o sinal de internet antes? A sua vida era mais difícil? A comunicação era horrível. Acontecia daquela certa pessoa precisar do meu serviço e eu não sabia onde era a fazenda dele. Aí ele me instruía a chegar lá. E isso tudo eu fazia numa cardeneta, entendeu? Agora hoje mudou totalmente. O fazendeiro tem a internet, o sinal 4G da TIM, entendeu? Agora hoje melhorou bastante. Ele manda a sua localização, o serviço que ele quer que eu faça, joga na localização e bata na porta da fazenda dele. A chegada do 4G ao campo torna possível ao produtor rural usar os mais modernos equipamentos disponíveis, o que até então era impraticável. O produtor rural tem a propriedade na palma da mão e assim pode fazer uma gestão muito mais técnica e segura, baseada em dados obtidos em tempo real. O Éder Fantini é gerente de TI aqui na Jales Machado. Éder, você, gerente de TI, como é que é ver toda essa revolução tecnológica que nós estamos presenciando aqui com a chegada da conectividade? É muito satisfatório a gente ver de onde que a gente saiu até agora que a gente evoluiu. Em 2021 a gente fez a ativação de mais três torres, expandindo a área de cobertura. E esses benefícios, eles não são somente da Jales Machado, da nossa empresa, mas eles servem à comunidade, servem à sociedade que mora aos arredores. É, agora é assim. Tudo conectado e a produção aqui, ó, na palma da mão. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio da série Conexão Agro. TI é tecnologia no campo. TI é agro. Imagine as possibilidades.